A festa mais popular do Brasil leva milhares de foliões às ruas, mas para a diversão ser tranquila, é preciso ter cuidado com o corpo. É carnaval e os foliões, é claro, só querem se divertir, música, dança e muita bebida. Alguns até se preocupam com a boa alimentação. Hoje eu exclusivamente comi um peito de frango grelhado e uma salada, porque eu sabia que o negócio aqui ia ser frevo, velho, pesado. Antes da festa, o ideal é uma alimentação leve, rica em energia, para que os brincantes possam aguentar a folia até o fim, esbojando saúde. A melhor refeição, segundo os especialistas, deve ser feita com carne branca. Peixe regional é uma ótima pedida. E que tal um mix de legumes e folhas verdes? E quando se fala em folhas, você só pensa em salada, não é mesmo? Mas olha, essa especialista dá dicas de como fazer um sanduíche saboroso com folhas e outros produtos que aliam leveza e proteínas para garantir energia antes e depois da folia. Então o que a gente pode colocar de proteína? O ovo cozido. O ovo cozido dentro desse sanduíche ficaria maravilhoso. Não frite esse ovo, vovó, tire o óleo. Atum, por exemplo, atum em água. Também não é o atum em óleo, né? O atum em água. Você pode fazer um patê. A maioria dos amazonenses adora açaí. E essa é uma dica super saudável e saborosa para quem quer brincar o carnaval cheinho de energia. Agora, algumas misturas vão ter que ser deixadas de lado, como a farinha e o leite condensado, por exemplo, é que elas têm um alto índice calórico. A dica para quem quer adoçar o açaí é usar mel natural, sem açúcar. Um mix de frutas secas também ajuda a manter a energia nos intervalos das refeições. Dá até para levar no bolso. E as frutas naturais? Ah, essas aí são essenciais para o consumo antes e depois das festas. Principalmente as diuréticas. Melancia, melão, laranja, tangerina são ótimas pedidas. Garante a especialista. E para quem gosta de beber, aí vai a dica para o dia seguinte. Um suco leve e fácil de preparar. Um detox que mistura melão, abacaxi e melancia. Também uma colher de gengibre em pó ou fatiado e 300 ml de água. É só bater tudo no liquidificador e tomar três vezes ao dia. Uma pessoa que bebe bastante, ela vai ficar com retenção hídrica. Então, tomando um suco desse vai ajudar bastante porque vai eliminar todos esses líquidos retidos. Bom, eu termino a minha matéria fazendo um brinde aqui com esse super suco detox para limpar o organismo e desejando a todos um feliz carnaval, né, Jana? Feliz carnaval, gente! Não é água, tem que beber muita água, viu? Vamos mostrar a história de uma das musas do carnaval de Manaus, a Priscila Uchoa. Ela ficou tetraplégica por quase cinco anos depois de um procedimento médico. Hoje, completamente curada, ela retorna ao mundo do samba para comemorar 25 anos de passarela. Tudo começou quando ela ainda tinha oito anos de idade. Ela viu um casal namorando e sambando em baile de carnaval. A reação foi pedir um CD de samba para a mãe dela. Eu pedi para minha mãe comprar um CD, tanto do Garantido, sendo que eu sou caprichoso, mas gostava da toada deles, e pedi para ela comprar um CD do carnaval. E aí eu fiquei sambando em casa, fiquei dançando e isso era todos os dias. Desde aí, o coração de Priscila bateu pelo carnaval e pela escola de samba aparecida. Foi a partir dos 16 anos que a vida dela começou a se desenvolver com trabalhos direcionados ao carnaval. A primeira conquista foi em um evento de fantasias. Ela foi rainha de três carnavais. Já fui pela Vitória Regia, aí foi quando eu vim pela Reino Unido da Liberdade também. Na Reino Unido da Liberdade eu fui rainha de bateria, eu fui rainha da escola. Na Vitória Regia eu fui rainha de bateria, rainha da escola. Ganhei rainha do carnaval pela Vitória Regia em 2005. Ela é fisioterapeuta e sempre trabalhou bastante além do carnaval. Um certo dia após passar mal no trabalho e ser encaminhada para um hospital na cidade, no fim do expediente, tudo mudou. Uma negligência médica ocasionou a perda dos movimentos do corpo, ficando tretaplégica. E necessitando da utilização da muleta para apoio na realização de grandes esforços sobre a perna esquerda. Tudo foi muito delicado, então foi passo a passo. Eu faço até hoje tratamento. Então o meu tratamento é a longo prazo, não vai ser hoje e amanhã que eu vou ter que parar. Então foi tudo, foi fisioterapia, foi pilates, foi acupuntura, foi hidroterapia que me ajudou muito, que era o que eu não sentia tantas dores, que era na piscina. Tu tinha certeza que tu ia voltar a ser comunhão? Sempre tive. Mesmo que fosse impossível, mas eu sempre tive essa positividade e essa fé de que eu iria voltar a andar. Uma das únicas parceiras neste momento difícil foi a mãe. Se essa cadeira falasse, ela dizia, eu carregava ela, botava ela no banheiro para tomar banho, só eu e ela. Então no dia que ela caiu, eu gritei, saí gritando desesperada para os vizinhos. Em 2016, ela desfilou com muleta e depois de muito esforço e luta, ela volta ao mundo do samba sem a ajuda de nenhum equipamento. Hoje, a Priscila é a rainha da superação. Que exemplo, né? Festa no interior. Carnailha e Carnachoeira movimentam Parintins e Presidente Figueiredo. Tadeu de Souza. Desde ontem, o movimento no porto de Parintins tem sido intenso. Lanças que chegam de Manaus e Santarém chegam lotadas. São visitantes que vêm à ilha Tupinabarana conhecer o novo modelo do Carnailha, que este ano terá na segunda-feira gorda de carnaval, o seu primeiro carnaboi. As agências de viagens informaram que as lanças que deverão vir para Parintins no começo da semana já estão com as passagens esgotadas. O Carnaval de Rua de Parintins foi aberto na noite de ontem na Orla da Cidade com a apresentação do Bloco Cabrito Branco. O prefeito Frank Bin Garcia prestigiou a apresentação do Bloco. O Carnailha são todas essas festas de carnaval que acontecem em Parintins. E este ano nós vamos ter os irreverentes do domingo, na segunda uma inovação com o carnaboi de Parintins e na terça-feira encerra com a chave especial. Portanto, vai ser o carnaval bastante para cima. O Carnaxoeira teve início na tarde deste sábado aqui na Corredeira do Urubuí com a apresentação das nove candidatas que irão concorrer ao título de rainha do Carnaxoeira 2017. À noite, a programação segue na Praça da Vitória com a apresentação de várias bandas regional. No domingo, a programação continua com o desfile dos nove blocos que irão percorrer as principais ruas de Presidente Figueiredo. A Polícia Rodoviária Federal está intensificando as fiscalizações ao longo da BR-174. Tem equipes ao longo do trecho fiscalizando principalmente ultrapassagens indervidas, excesso de velocidade e embriaguez do volante. A segurança contará com 60 homens da Polícia Militar, Civil, Reforço da ROCAM e toda a corporação da Guarda Municipal. Na segunda-feira, aqui na Corredeira do Urubuí, sairá o resultado do campeão do bloco de rua do Carnaxoeira 2017. Já na terça-feira gorda de carnaval, o tradicional baile infantil encerra as programações do Carnaxoeira 2017. Jackson Salva Terra de Presidente Figueiredo, TV em Tempo, Carnaval 2017. Obrigada, Jackson. E a repórter Marquilze Pereira está no Sambódromo, onde logo mais começa o desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial de Manaus. Marquilze. Márcia, o dia foi de muito trabalho aqui no Sambódromo. Está tudo pronto para o desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial. A Sem Compromisso abre o desfile e depois vem Andanças de Cigano, a Unidos do Alvorada, a Reino Unido da Liberdade, a Aparecida, a Grande Família, Vitória Régia e a Vila da Barra fecha o desfile. Agora, todo um esquema foi montado aqui no entorno. A Avenida Pedro Teixeira está interditada. Várias barreiras dos agentes de trânsito foram feitas aí. São 150 agentes de trânsito trabalhando aqui no entorno. E a orientação é, vem para o Sambódromo, não vem de carro, porque conseguir estacionamento aqui no entorno está muito complicado. A Lores Cordovil também vai estar interditada. E olha, algumas linhas de ônibus que não passam por aqui vão passar para facilitar o acesso das pessoas, viu? E tem mais, a segurança também foi reforçada. 4.500 homens trabalham em toda a capital para reforçar essa segurança e garantir tranquilidade aí de quem vem para o Sambódromo e também para quem vai às bandas de carnaval. E olha, todos os carros alegóricos que vão ser apresentados na Avenida foram transferidos lá dos galpões. E você, Ana Márcia, acompanhou. Vamos ver a reportagem. Chuva fraca na manhã de hoje e os organizadores acordaram cedo para retirar as alegorias dos barracões. A primeira escola de hoje é sem compromisso entre as 8 da noite e às 9h30 da manhã já estava com o galpão vazio. A gente passou aqui praticamente três meses dentro do barracão, trabalhando, né? Desenvolver aí uma coisa que foi um sonho de um ano, pensado, que é um enredo e tudo. Trabalhado e a gente espera mostrar isso lá na Avenida, né? Há andanças de cigano. A segunda escola entra 9h20 da noite. E no galpão, todo mundo estava a todo vapor. O presidente da escola não estava preocupado com a chuva. Nós estamos preparados, compramos lona, todos os carros, todas as esculturas são invernizadas justamente para aguentar qualquer tipo de tempestade. Hoje, oito escolas vão entrar no sambódromo. A última entra na Avenida às 5h20 da manhã de domingo. Um dos organizadores da Unidos do Alvorada disse que mesmo com a crise, a escola está pronta. Mesmo com pouco dinheiro, né? A escola a gente já vem trabalhando desde o começo do ano. E para a gente criar essas coisas, eu não tenho muita crise, não. A gente sabe trabalhar, a escola vai descer. Inteirinha, compacta. Um reparo aqui e outro ali. Alegorias que chegam a 9 metros e muito trabalho em equipe prometem trazer para a Avenida muito brilho e beleza no desfile de hoje. O jornal Em Tempo termina aqui. Mas não se esqueça, ele também é transmitido pelo Facebook. Basta entrar na página do Em Tempo, essa que aparece agora aí no seu vídeo, e acessar. E você também pode acompanhar pelo portal Em Tempo e pelo YouTube. Uma ótima noite para você! Até a próxima! E aí 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 E aí